Nesse mês de setembro, a equipe da Adissal esteve envolvida em duas campanhas. No nosso setembro vermelho, com a prevenção das doenças cardiovasculares, e no setembro amarelo, com a prevenção ao suicídio. As campanhas são organizadas para lembrar você que é sempre melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. A nossa saúde envolve vários aspectos, não só o nosso corpo físico precisa ser cuidado, mas também a nossa saúde emocional, as relações que a gente tem, enfim, tudo que a gente vive impacta de alguma forma a nossa saúde. Então precisamos sempre estar desenvolvendo a nossa auto-percepção, para que a gente possa compreender melhor as nossas necessidades e os nossos limites. E assim, contribuir para que a nossa saúde sempre possa melhorar. Muitas vezes enfrentamos desafios na vida. Esses desafios, eles podem ser usados como fonte de aprendizado. A gente não pode se livrar dos problemas, mas a gente sempre pode escolher como lidar com eles. Buscar ajuda profissional em determinados momentos é crucial para que a gente consiga viver bem e melhorar a qualidade de vida. Nós aqui da Tissal estamos disponíveis para contribuir com a melhoria da sua saúde. Música 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 Música